Música São Paulo, a exemplo de Tóquio, Nova Iorque ou Londres, abrigam tráfego cada vez mais intenso e sufocante. É o preço do progresso. Ainda que todo mundo sonhe em ter o seu próprio carro, os transportes públicos são indispensáveis e conduzem em São Paulo 6 milhões de pessoas. O metrô, ora em fase da implantação, transportará em apenas uma de suas composições um número de passageiros equivalente a 500 automóveis ou 30 ônibus. A complexidade dos problemas de trânsito reclama até o uso de computadores. Música Em São Paulo, a solução do grave impasse está no metrô, cujo primeiro trecho de 7 quilômetros, ligando os bairros de Vila Mariana e Javacuara, foi inaugurado com a presença do governador Laudo Natel e do prefeito Miguel Colassuono. Presentes também os ministros Severo Gomes, da Indústria e Comércio, Dirceu Logueira dos Transportes, Shijaki Ueki, das Minas de Energia e Reis Veloso, da Secretaria Geral do Planejamento. Música Este trecho, que integra a primeira linha de 17 quilômetros do transporte metroviário paulistano, custou quase 5 bilhões de cruzeiros e tem capacidade para conduzir 90 mil pessoas nos dois sentidos utilizando quatro trens, com seis carros em cada oito minutos. Música As recepcionistas do metrô de São Paulo, um dos mais modernos do mundo, orientam na estação de Javacuara os 12 mil operários que construíram a obra e que são transportados até Vila Mariana numa composição especial. Música Música